Os corpos das duas vítimas foram encontrados caídos na calçada com marcas de tiros. De acordo com a perícia, elas levaram pelo menos 17 disparos. A violência no meio da tarde chamou a atenção de moradores que foram para a rua. Testemunhas disseram aos militares que os suspeitos desceram de um carro preto e em seguida dispararam contra as jovens. A perícia recolheu no local vários cartuchos de pistola 9mm. As jovens foram identificadas como Nathalie Kelly Alves, de 19 anos, e Ana Carolina Pacheco, de 23. Segundo a PM, elas moravam juntas na casa do irmão de uma das jovens. O delegado de homicídios foi ao local. A motivação do crime pode estar ligada à guerra entre gangues que disputam o controle do tráfico na região. Segundo o delegado, o namorado de uma das garotas era traficante e também foi assassinado recentemente. Música Música A CIDADE NO BRASIL